Olá, boa tarde. Boa tarde. Aeronautas e aeroviários pararam por duas horas as atividades nesta manhã, causando transtornos no Salgado Filho e em outros aeroportos do país. As categorias protestaram contra a proposta de reajuste salarial apresentada pelas empresas aéreas e lutam por melhores condições de trabalho. O cancelamento de voos fez com que muitos passageiros tivessem que replanejar a viagem de férias. Este casal levou mais de um ano planejando a viagem para Fernando de Noronha. E hoje foi tudo por água abaixo. Quebrou o pacote todo. Nós não temos, agora temos que esperar o carnaval porque os voos estão todos lotados. Não tem como embarcar. Em função da greve no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, 20% dos aeroviários e aeronautas paralisaram as atividades por volta das 6 horas da manhã, causando transtornos em todo o terminal. Três voos de partida e três de chegada foram cancelados. Outros 19 de chegada e 34 de partida atrasaram. A gente vai fazer escala em São Paulo, então vai demorar mais. Uma viagem que seria mais rápida, vai ter um transtorno, mas tudo bem. Mobilizados no saguão de entrada, cerca de 200 funcionários das companhias aéreas reivindicavam um aumento de 11% nos salários das duas categorias e melhores condições de trabalho. Os aeronautas estão voando em demasia, a sobrecarga e o estresse é enorme, o pessoal de terra também extremamente sobrecarregado. Para você ter uma ideia, a empresa aqui tinha em torno de 300 trabalhadores, hoje trabalha com 150 com o mesmo número de voos. Isso causa um estresse emocional nas pessoas enorme, fadiga. E na aviação, isso compromete a segurança. A gente não pode permitir isso. A greve ocorreu em outros 11 aeroportos e deve causar um efeito cascata em atrasos ao redor do país. A aviação brasileira hoje é muito interligada. Um avião decola daqui, ele vai para, por exemplo, Florianópolis, ele fica meia hora parado, já segue para São Paulo e assim por diante. O voo que não sai daqui ou que não chega em Florianópolis, ele já vai chegar lá atrasado, vai atrasar o voo de lá e assim por diante. Pode acontecer que no final do dia nós tenhamos um percentual significativo de voos atrasados. A situação no Salgado Filho só começou a se normalizar a partir das 8 horas da manhã com o fim da paralisação. As categorias ameaçam parar novamente caso as empresas não se manifestem em relação a novas negociações. Em nota, o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias informou que aceitou o reajuste de 11%, mas em duas parcelas de 5,5%, em junho e em setembro. Também, segundo a entidade patronal, foram oferecidos ainda 11% de reajuste nos benefícios, como vale alimentação e seguro de vida. A CUT e outras centrais sindicais promoveram manifestações no final da manhã de hoje, em frente ao Palácio Piratini, reivindicando 11,68% de reajuste do salário mínimo regional. O piso nacional teve o mesmo aumento. O governo do Estado ainda não mandou projetos sobre o assunto para a Assembleia Legislativa. Os trabalhadores querem o envio ainda em fevereiro, para que seja apreciado em regime de urgência pelos deputados. Obrigado pela vida que me deu tanto me dado dois luceros que quando os abro perfeito distingo O ar de nublado e chuvosa em Caxias do Sul faz 24 graus. Em Passo Fundo, muitas nuvens com curtos períodos de sol. Pode chover, máximas de 26 graus. Tempo encoberto com chuvas rápidas em Ijuí, onde os termômetros marcam 28 graus. Com o fim do feriado e navegantes, é hora de retomar a rotina. Mas, diferente de outras voltas, esta foi tranquila. É que muita gente antecipou o retorno e outras irão retornar à capital somente depois do carnaval. O fluxo de chegada de passageiros foi normal hoje pela manhã na rodoviária de Porto Alegre. O feriado chegou a aumentar o número de viagens em relação a um final de semana normal em 5%. Mas a demanda de retorno foi menor. Muitas pessoas que já saíram da capital acabaram não retornando ontem e também hoje na parte da manhã. Acreditamos que essas pessoas vão ficar no seu final de semana e fazer já o seu carnaval, tanto no interior do estado como também no nosso litoral gaúcho. Bom para quem trouxe os passageiros de volta para casa, que encontrou as estradas tranquilas. Hoje está tranquilo, hoje está tranquilo. Os veículos estão fluindo, tudo bom. Nem parece final de feriado? Não, nem parece final de feriado. É que nas rodovias federais, tanto no interior do estado como no litoral pela freeway, o retorno foi dividido em vários dias. Muita gente voltou da praia ainda no sábado por causa dos transtornos do temporal de sexta. Mesmo assim, a Polícia Rodoviária Federal registrou acidentes graves e mortes nos 5 dias de operação. Foram 5 dias em que infelizmente tivemos 55 acidentes graves e 5 pessoas perderam a vida. Uma média de uma pessoa por dia não é um número absurdo, mas é uma pessoa por dia que não voltou para sua residência devido a algum acidente. A maior parte deles foram por ultrapassagem ou sono. Motoristas perderam o controle e invadiram a pista contrária. A operação Viagem Segura, que começou na última sexta-feira e terminou à meia-noite desta terça, registrou 604 acidentes, com 16 mortes e 354 feridos. Durante os 5 dias da operação de navegantes, mais de 50 mil veículos foram fiscalizados. Nessa ação, a Polícia Rodoviária Federal e o Comando Rodoviário da Brigada Militar registraram mais de 7 mil infrações de trânsito. A Viagem Segura reúne os órgãos de fiscalização em operações especiais nos feriadões e finais de semana, em que é esperada uma maior movimentação nas estradas e vias municipais. Amanhã foi parcialmente nublado em Porto Alegre. O tempo continua assim, à tarde e à noite, com possibilidade de chuva. Faz 28 graus. Mesma temperatura em Novo Hamburgo, que terá tempo encoberto. Também pode chover. Céu nublado em Tramandaí e temperatura em torno dos 27 graus. Como já adiantamos aí, o nosso assunto é temporal em Porto Alegre. Falta abastecimento de água e energia elétrica em pelo menos 5% das residências da capital. As informações são da Prefeitura, que defende a realização de consórcios para aquisição de radares para prevenir tempestades, como a da última sexta-feira. Sem folga desde sábado, funcionários do DMLU trabalham na remoção dos galhos e árvores derrubados pelo vento. 15 equipes extras contratadas para ajudar já estão nas ruas. Municípios vizinhos, como Canoas e Gravataí, mandaram reforços. A limpeza é prioridade. Que serviços passam pelas ruas, o caminhão de lixo tem que passar. Então, se eu não tiver, se eu tiver a rua interrompida, o serviço está interrompido. E o serviço interrompido é um problemaço, né? Isso vale para ônibus e vale para lixo. Mas nem tudo está funcionando. 26 sinaleiras continuam desligadas. E a iluminação pública só vai começar a ser consertada hoje à tarde. O ambulatório do Instituto de Cardiologia segue fechado e sem receber novos pacientes encaminhados por postos de saúde. Os demais estão sendo realocados para outras alas do hospital. Esse ambulatório realmente atende muita gente durante cada dia da semana. E nós estamos tendo... Ele foi desmanchado. Então, nós estamos tentando... Vamos começar hoje a fazer o levantamento dos prejuízos. Porque tem que vir o seguro, dar uma olhada também. E nós estamos tentando, de alguma forma, tentar absorver isso aqui dentro do hospital. A previsão é de mais chuva e ventos hoje, mas sem a intensidade de sexta-feira. Com a cidade começando a voltar ao normal, hora de pensar em prevenção. O prefeito, em exercício, defende a compra conjunta de radares que possam prever grandes tempestades. Cabe às prefeituras da Grande Porto Alegre, junto com o governo do estado, nesta lição aqui, dizer assim, bom, devemos comprar os radares. Quanto custa isso? O que cada um vai ratear para entrar? Porque tem dificuldades em todos os lados. Então, os radares meteorológicos, eles te ajudam a dizer, olha, daqui seis horas, ou sete horas, tu vai ter uma tempestade. A tentativa de reflutuação do barco Cisne Branco, que afundou no Cais Mauá, no temporal de sexta-feira, entra em uma nova fase hoje à tarde. Uma segunda balsa vai ajudar na operação, que já tirou pelo menos dois metros e meio da embarcação para fora d'água. O reforço será necessário para desvirar o barco sem maiores avarias. Se não houver imprevistos, o barco pode ser desvirado ainda hoje. A batalha de travestis e transexuais por emprego. E em instantes, divórcio em cartório, uma forma mais rápida e barata de separação. O tempo em Uruguaiana será parcialmente nublado, com temperatura em torno dos 30 graus. Curtos períodos de sol e muitas nuvens em São Borja, máximas de 29 graus. Em Alegrete, céu claro com a presença de algumas nuvens, faz 28 graus. O fim de um casamento é sempre um momento delicado. Em relação à questão legal, pode ainda ter um alto custo financeiro. É, mas o que poucas pessoas sabem é que existem opções mais simples e baratas para realizar um divórcio. Alguns ainda fazem, mas isso que escolhe... Este advogado não teve sorte no primeiro casamento, mas teve no divórcio. Em apenas três meses, ele e a ex-esposa, que também é advogada, dissolveram a união de forma amigável na justiça. Na presença do representante do Poder Judiciário, autoridade máxima, que é o juiz de direito, no caso era uma juiz, e com a representante do Ministério Público, que era uma promotora. E eu, na condição de advogado, e me divorciando de uma pessoa que também era advogada, penso que aí nós preenchemos todos os quesitos e requisitos para não ter um problema lá. Futuramente, até porque alguém poderia, não só ela ou eu, alguém mais poderia questionar esse divórcio, ele não teve qualquer tipo de coisa irregular. O custo do processo foi mínimo porque os dois representaram a si mesmos e tiveram gastos apenas com a papelada. Mas não é todo mundo que tem a mesma sorte. Para quem precisa de um advogado, os custos de um divórcio, mesmo amigável, podem sair o olho da cara. E é aí que surge uma alternativa bem menos onerosa, o cartório. Em média, uniões dissolvidas em cartórios custam metade do valor. Mas as vantagens não param. A grande vantagem, ou a principal vantagem, é a questão do tempo. Invariavelmente, o divórcio consensual extrajudicial feito em tabelionato é mais rápido. A segunda grande vantagem do divórcio feito em tabelionato é que existem vários tabelionatos onde as pessoas podem se divorciar. Há vantagens até na questão geográfica, já que um divórcio amigável pode ser feito em qualquer cartório do país, independente do lugar de onde seja o casal. Se fosse na justiça, o processo teria que ser na mesma cidade onde residem. Outra vantagem de se fazer o divórcio em cartório é o tempo que o processo tem para ser anulado. Em caso de fraudes na partilha dos bens, por exemplo, os envolvidos têm até quatro anos para tentar reverter a situação. Já na justiça, esse tempo diminui para um ano. Neste tabelionato, no centro de Porto Alegre, são realizados, em média, 500 divórcios por ano. Apesar de ser um processo mais fácil por aqui, não são todos que podem lançar mão dele. Há alguns impedimentos que estão sendo vencidos com o tempo em relação a quando o casal tem fim de os menores e havia uma restrição quando havia testamento. Hoje não mais, porque o testamento pode ser homologado judicialmente e após isso fazer o divórcio compartilha de bens em cartório. Mas se você não se enquadra nessas exceções e está interessado em um divórcio amigável, mais rápido e barato, preste atenção para os documentos necessários. Cópia e original do RG e do CPF do casal. Comprovante de residência. Certidão de casamento. Pacto antinupcial, se houver. Certidão de nascimento dos filhos maiores de idade. Relação de bens, se houver. Documento dos bens. Procuração outorgada aos advogados de ambas as partes. É, agora é avaliar se o casamento vai bem. E se a resposta for negativa, você já sabe as opções. Conseguir uma colocação no mercado de trabalho muitas vezes pode demorar meses ou até mais de um ano. E se o candidato não tiver a identidade de gênero esperada pelo empresariado, a dificuldade é ainda maior. Algumas empresas já apostam na valorização da diversidade sexual. Mas ainda é preciso contratar muita gente para desempregar o preconceito. Jéssica é fiscal de caixa numa grande rede de supermercados. Começou como caixa e seis meses depois já tinha sido promovida. Troca 50 para mim. Eu preciso. Mas a vida profissional demorou a engrenar. Foram meses à procura de emprego. Eu fiquei sete vezes desempregada procurando e as pessoas falaram, ah, eu vou te ligar, vou te ligar, vou te ligar e nada. Daí acabei até dando, ficando meio a deprê, né? Aí quando eu vim para cá, como eu já tinha outros travestis trabalhando, como na frente de caixa, aí eu acabei sendo contratado aqui. Aí eu fiquei, não sei. Aí comecei como operador e depois de seis meses eu fiquei como fiscal daí. E estou agora há dois anos e meio já. Se conseguir um emprego para pagar as contas está cada vez mais difícil, para um grupo específico é ainda pior. Na cesta necessária para um travesti ou um transexual conseguirem emprego, não é necessário apenas ter qualificação. É preciso vencer o preconceito. Valéria cantou na noite por muitos anos. Foi premiada em festivais. Agora o domínio do francês a ajudou a conseguir uma vaga de recepcionista em um hotel. É assim que ela espera se livrar da discriminação. Se eu sair na rua agora, para ir ao mercado, vou ser abordada por umas, vou ouvir N piadinhas, N coisinhas, porque as pessoas não entendem que o fato de eu ter saído na rua para ir ao supermercado não denota que eu estou me oferecendo para alguém, ou que trabalho da prostituição, porque tem muitas que vivem disso à margem da sociedade, porque precisam, porque não é toda empresa que tem essa postura de poder ter essa delicadeza, porque não é nem questão de política pública, é delicadeza de ver que o currículo é melhor e comparar por isso. Além do preconceito, a falta de qualificação obriga a ocupar postos com salários mais baixos. Não há estatísticas, mas quem observa o mercado de trabalho para travestis e transexuais afirma que este é o grupo mais afastado do emprego formal. Na população LGBTI, o segmento de travestis e transexuais ainda é o mais marginalizado e discriminado. A falta de emprego, a falta de empregabilidade para esse segmento é grande e isso é reflexo de todo o preconceito que existe na nossa sociedade. Para estimular a contratação de travestis e transexuais, a OAB criou um selo de incentivo à adoção de uma política de respeito à diversidade sexual. Mas poucas empresas merecem o título. No Rio Grande do Sul, apenas quatro. A resistência do empresariado impede a implantação de políticas públicas. Essa política tem que ser em rede. Essa rede que eu digo, nós vamos chamando a empresa privada, conscientizar esses seus diretores dessas empresas privadas. Aqui em Porto Alegre a gente já tem algumas empresas que empregam travestis e transexuais. Mas eu te garanto que é um trabalho de conscientização. A empresa privada entender que a tua identidade de gênero é uma e a tua capacidade profissional é outra. Sem opções, para muitas sobra apenas a prostituição. 95% das travestis se prostituem. Pelo costume de conseguir o dinheiro fácil, que tu consegue pela noite, daí pegar um serviço de carteira assinada com salário mínimo é nada para elas. Quem trabalha de noite é muito perigo, muito perigoso. E não se sabe se tu vai voltar para casa viva ou não. E aqui, pelo menos, trabalhando, tu vai ter aquele suorzinho, aquele dinheiro, mas tu vai voltar para casa descansado. É o que acontece com ti. Uma trabalhadora como qualquer outra. Sim, como sempre. O Ministério da Saúde registrou 4.783 casos suspeitos de microcefalia em todo o país. O boletim divulgado nesta terça-feira aponta 404 casos confirmados da doença e outras alterações do sistema nervoso central. 17 deles têm relação com o vírus Zika. Outros 709 casos notificados já foram descartados. No Rio Grande do Sul, até agora, apenas um caso foi confirmado. Nesta manhã, o sol apareceu entre muitas nuvens em Santa Cruz do Sul. À tarde e à noite, pode chover. Faz 27 graus. Em Santa Maria, céu encoberto e temperatura na casa dos 28 graus. A previsão é de chuva à tarde em Cachoeira do Sul e máximas de 26 graus. A seguir, milhares se emocionam na procissão de navegantes em Porto Alegre. A seguir, milhares se emocionam na procissão de navegantes em Porto Alegre. Vamos falar de esporte aqui no canal aberto com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Boa tarde aos nossos telespectadores. Antes de mais nada, a qualquer momento o Internacional vai anunciar o empréstimo de D'Alessandro para o River Plate da Argentina. O jogador será emprestado por, no mínimo, seis meses e até um ano de empréstimo para poder jogar a Libertadores da América pelo River. Passado o período de empréstimo, retorna para Porto Alegre. D'Alessandro está deixando o Internacional e vai jogar a Libertadores da América no River Plate. E hoje, aqui na TV, às 11 da noite, tem futebol. Você assiste o Grenal Decisivo do EFIPAN 2016. Depois da... Exatamente. 11 horas da noite. Confirmado o Grenal Decisivo do EFIPAN. Deixa eu dizer para vocês que depois da última sexta-feira e de tudo que aconteceu em Porto Alegre, o Centro Estadual de Treinamento está interditado por tempo indeterminado. O ginásio teve o piso danificado e parte do telhado destruído. A medida foi tomada para garantir a segurança dos atletas e dos mais de 3 mil usuários diários que utilizam o espaço. Não há previsão para a reabertura do set. E o destaque desta quarta-feira, além desse que é negativo, é o basquete. Vamos tratar de basquete. O representante gaúcho no NBB Novo Basquete Brasil precisa da vitória hoje à noite. O Caxias do Sul Basquete está na lanterna da competição nacional. E faltando 10 jogos, precisa melhorar o rendimento para continuar na primeira divisão. É isso. Tempo nublado em Bagé e temperatura de 28 graus. Em Pelotas, céu encoberto com possibilidade de chuva faz 29 graus. Tarde parcialmente nublada em Rio Grande. Também pode chover máximas de 27 graus. Vamos falar um pouco agora de fé. Milhares de fiéis participaram ontem pela manhã da maior festa religiosa de Porto Alegre. A celebração de Nossa Senhora dos Navegantes. A processão partiu da Igreja do Rosário, no centro da capital, até a Zona Norte, onde fica o santuário dedicado à santa. O percurso tem quase 5 quilômetros. Muitos devotos fizeram o trajeto descalços, depois de assistirem a uma missa cedo da manhã. A processão existe há 141 anos e também é feita em barcos pelo Guaíba. Na frente da Igreja de Navegantes, uma nova missa homenageou a santa. Segundo a Brigada Militar, 140 mil pessoas participaram da celebração. A TVE transmitiu a festa através de flashes feitos com uso de celular e enviados pelo WhatsApp durante toda a programação. Confira mais informações no Jornal Segunda Edição a partir das 7 da noite. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau.